O Zinho de Osório, agora pela manhã, Pedra Branca. O Zinho de Osório, agora pela manhã, Pedra Branca. O Zinho de Osório, agora pela manhã, Pedra Branca. O Zinho de Osório, agora pela manhã, Pedra Branca. O Zinho de Osório, agora pela manhã, Pedra Branca. O Zinho de Osório, agora pela manhã, Pedra Branca. O Zinho de Osório, agora pela manhã, Pedra Branca. O Zinho de Osório, agora pela manhã, Pedra Branca. O Zinho de Osório, agora pela manhã, Pedra Branca. O Zinho de Osório, agora pela manhã, Pedra Branca. Nicolá!